Fala galerinha aqui do YouTube, do canal Maria Santa, seja todos bem-vindo, bem-vinda, tudo bem com vocês? Me chamo Manuel, e Dona Santa, e Ana, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí, ative o sino das notificações, deixe seu like, você que é inscrito, continue aí compartilhando, deixando seu like, sua sugestão, beleza? E é esse mesmo, né? O que é isso daqui aqui, ó? São João, batizou, 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 João, é esse? Bora? Já pode? Já? Pode. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Aí agora a gente vai recarro de São João, que foi uma sugestão também de uma pessoa que pediu pra recar. Ficou de regra, eles gostam aí, pedem pra repetir, repetir, né? Né, Pedro? São João, batizou, Cristo, Cristo, batizou, João. Todo dois foi batizado lá no Rio de Rio de Janeiro, São João diz que trazia um retrato da senhora. Retrato da sua mãe, trazia um retrato da senhora. São João, batizou, Cristo, Cristo, batizou, João. Todo dois foi batizado lá no Rio de Janeiro, São João diz que trazia um retrato da senhora. Retrato da sua mãe, trazia um retrato da senhora. São João, batizou, Cristo, Cristo, batizou, João. Todo dois foi batizado lá no Rio de Janeiro, São João diz que trazia um retrato da senhora. Retrato da senhora, retrato da senhora. Mãe, trazia um retrato da senhora. São João, batizou, Cristo, batizou, Cristo, batizou, João. Todo dois foi batizado lá no Rio de Janeiro, São João diz que trazia um retrato da senhora. São João, batizou, São João diz que trazia um retrato da senhora. São João, batizou, Cristo, Cristo, batizou, João. Todos dois foi batizado lá no Rio de Janeiro, São João diz que trazia um retrato da senhora. retrato da senhora. São João, batizou, São João diz que trazia um retrato da senhora. São João, batizou, São João diz que trazia um retrato da senhora. São João, batizou, São João diz que trazia um retrato da senhora. São João, batizou, São João, batizou, São João diz que trazia um retrato da senhora. Jordão Santo Ande Que trazia Um retrato Da senhora Retrato da sua mãe Trazia Na sua Senhora Oferece Esse bendito Ao senhor Que está na cruz Glorioso São João Para sempre Amém Jesus Pronto minha gente O bendito de São João está aí Para vocês aprenderem Aprender que Hoje em dia está difícil Não tem mais Tem muito Viu E aí vocês Inscreve no canal Curte e compartilha Inscreve na mãozinha Sininho E deixe seu like E pronto Aí sim Então foi isso Vídeo de hoje Mais um vídeo Mais um vídeo E mais outro Tem outro ainda? Ou já terminou? Não sei Mas no próximo vídeo Já vai? Tem mais algum? Tem Então foi Esse foi o vídeo de hoje Já deixe seu like aí Deixe seu comentário Se não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações 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 E ative o sininho das notificações